Os militares que cumprem quarentena em Anápolis podem ser liberados antes do prazo, caso os exames continuem negativos para o coronavírus. E o Brasil não tem casos confirmados da doença. Os brasileiros repatriados e os militares que participaram da Operação Regresso continuam cumprindo a quarentena no hotel de trânsito na base aérea de Anápolis, em Goiás. O secretário-executivo do Ministério da Saúde afirmou ser possível a liberação dos militares que participaram da missão de resgate antes do fim do prazo de 18 dias. De acordo com o secretário, eles passaram por novos exames e a saída antecipada dependerá dos resultados. Nós vamos aguardar o resultado desses exames para poder anunciar qual vai ser a estratégia em relação a eles, se eles vão permanecer até o final ou se eles poderão sair antes da quarentena. Essa é uma questão que está sendo analisada pelo Ministério da Saúde, com o Ministério da Defesa e até quarta-feira concluído, esses resultados nós vamos anunciar. No domingo, o Serviço de Assistência Religiosa da Aeronáutica promoveu uma celebração para os brasileiros em quarentena. Um capelão católico e um capelão evangélico conduziram o culto que contou ainda com a participação do arcebispo militar do Brasil, Dom Fernando Guimarães. O grupo em isolamento também acompanhou a apresentação do Quarteto de Cordas da Orquestra Filarmônica de Goiás neste domingo.